Mais uma questão pessoal de direito eleitoral pra gente ficar afiado, temos aqui uma de 2018, Ministério Público da Paraíba, a respeito do rito processual da ação penal eleitoral. É correto, já marca aqui, é correto afirmar a rejeição da queixa crime, peraí, estamos falando de crimes eleitorais, já não tem queixa crime, por ilegitimidade da parte do querelante, esquece, não existe também, é sempre o Ministério Público que vai entrar com as denúncias, das sentenças de condenação ou absorção cabe recurso para o Tribunal Regional a serem depostos no prazo de 10 dias, corretíssimo pessoal, porque não se aplica o CPP nesses casos, lembrem-se, tem disposição específica no Código Eleitoral, recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para interrogatório do acusado, seguindo-se a apresentação de defesa prévia no prazo de 3 dias. Esse prazo está errado pessoal, é sempre obrigatória, sob pena de nulidade, por ocasião do oferecimento da denúncia, a apresentação do rol de testemunhas? Não necessariamente, há tipos que dispensam essa apresentação do rol. Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, o juiz solicitará ao procurador regional a designação de outro promotor para oferecê-la? Isso aqui é uma previsão do CPP. No processo eleitoral, o que vai acontecer? Vai ter a representação pela autoridade judiciária em relação a essa não apresentação. Portanto, cuidado, o CPP, ele só é utilizado quando não houver disposições expressas no Código Eleitoral. Qual que é a resposta então aqui para essa alternativa? A alternativa é a letra B de bola. A alternativa é a letra B de bola. Legenda Adriana Zanotto